Toda a cobertura da ESPN Brasil durante toda a nossa programação e o pós-jogo no Linha de Passe. É aquilo, a galera Nação Rubro-Negra já se acostumou a ver o Mengão na Libertadores aqui no Fox Sports. Estaremos juntos mais uma vez com a Nação Rubro-Negra e com todos que adoram a Libertadores. É um jogo que chama a atenção de todo mundo. Outra informação importante, todo mundo viajou, hein? Os jogadores que ficaram de fora, os que já não vinham jogando, Arrascaeta, Felipe Luiz, todo mundo entrou no avião e foi para Guayaquil. Ou seja, a possibilidade do Flamengo ter o seu time completo quarta-feira contra o Barcelona é muito grande. Alguns detalhes interessantes aqui, por exemplo, o Anderson Ricardo está mandando uma mensagem. E ESPN FCBR é a nossa hashtag. Ele diz aqui, tem que criticar sim, o time não está bem treinado, pode ser campeão, mas não está bem treinado. É isso? O Flamengo não está sendo bem treinado pelo Renato? Eu acho que é um equívoco do torcedor. O Zinho acabou de elencar oito jogadores que não atuaram no time principal do Flamengo. Oito. E quando você mexe em oito peças, é inevitável que você vai perder o conjunto. O Flamengo foi lento? Foi. O Flamengo não foi aquela pegada do Flamengo? Eu, mas, não vejo tanto desespero. Se, aquele negócio do si, o René foi mal. É, não foi numa jornada feita. O René foi mal. O René foi mal. Se o René, se, o si não adianta. É. Não adianta. O Flamengo, na minha interpretação, eu penso como o Zinho. O Flamengo é favoritaço contra... Não, para botar todos os assos que você queira colocar. É, meu amigo operador de ordem. Bota aí, não é um... Favoritaço contra esse time no Barcelona de Guayaquil. Ah, vai jogar em Guayaquil, vai ter torcida. Guayaquil, gente, Guayaquil não tem altitude. É zero, é o nível do mar. É o encontro do rio com o mar. No rio Guayas com o oceano, chama Guayaquil. O Flamengo não tem altitude. Vai pegar um clima abafado, vai no Rio de Janeiro, que é frio. Não. Ele jogou contra o Atlético Mineiro, estava aquele clima ameno. Não. Estava abafadão. Estava abafado. Então, o Flamengo não tem novidade nenhuma de tempo, temperatura e altitude. 17 mil torcedores liberados. Até agora, 6 mil compraram o ingresso lá da torcida do Barcelona. Então, mesmo que tenha uns 17 mil torcedores, o Flamengo é muito favorito, né, gente? Aí volta todo mundo. Volta todo mundo. O Renatão no avião agora atacou. Presta atenção. Vamos até arrumar aqui a carcaça. Ô, João, deixa eu arrumar. É, vamos falar um negocinho. O santo tá lá. Vai, ó. Vai por mim. Já começa na zaga. É, não. O Davi Luiz é o outro, cara. É, João. Já começa o Davi Luiz. Davi Luiz. Aí Felipe Luiz na lateral. Na lateral. Entendeu como é que é? Aí vai... O santo volta. O santo vai voltar. O santo vai voltar. Acho que o Renato... O Renato chama o auxiliar, fala assim, quem tá na poltrona 23, Bele? O Arrascaeta. Ah, legal. O Davi Luiz tá aí de poltrona. Tá na 12. Quem é o fulano e tal? É, vai na lateral. Ele falou que não sabia nem que o João tá dando essa notícia aí, que o próprio Renato fala assim, ó, seis ficaram no Rio e nem sei se vai jogar. Agora é fogo. Você jogado em time grande, óbvio, de massa aí, com potencial do Flamengo. Então sobrou pro René. Mas se você prestar atenção no primeiro gol que o América leva, que o Rodinei rouba uma bola ali, é o vacilo também do cara do América. Vai passar batido. Ah, tem a falha. Ah, ele vai contra o Flamengo. Ele vai contra o Flamengo e tal. E o América finalizou. O Robozinho da Gávea, pô. É, o Robozinho pegou depois. O Rodinei que aproveita e dá um tapa ali. Ele tá feio e esquece. O nosso Michel tá jogando muito. O Pascoal, o Renatão tá aí no telão. Olho no olho com ele. Fala um negócio aí pra ele, Renato. Renatão. Renatão. É, meio... Renatão. Fica preocupado com esse aí, Renatão. É só botar os caras pra jogar. Quando bota o time inteiro... Botou o time inteiro, Renatão. É difícil pra ganhar. E tem dois gols de vantagem, Renatão. Ô, Renatão. Você tá de brincadeira comigo. Volta todo mundo. Bota os onze pra jogar, Renatão. É. Aí, a torcida vai ficar feliz. O Ciro, ó. Pode até não ganhar de quatro, Renatão. Pode até não ganhar de quatro, cinco. Mas, classificando, a torcida vai ficar felizona. Se ganhar, então, nossa, a torcida vai no aeroporto, foguetório, que era negócio todo. E a final só é em novembro. 27 de novembro. Tem um tempão até pra arrumar o time inteiro. O ano que vem não vai ser nesse estádio, afinal? Vai ser nesse estádio igual aqui. A final do ano que vem é nesse estádio. Ainda tem aquele papo pra levar no vestiário. Ó, gente. Já vai se adaptando. Vai adaptando. Eu quero voltar aqui o ano que vem. Não sei o quê. O Flamengo ganhou lá no ano passado. O Flamengo ganhou lá no meio do surto de Covid. Lembra? Isso, lembro. Com 11 jogadores de fora. Ô, Pascoal, vamos fazer o seguinte, minha gente. Eu vou dar aqui a escalação provável do Flamengo. E eu peço por obsequio. Obsequio é bonito, hein, preso? Muito bom. Eu peço por gentileza. Aprendeu hoje? Aprendeu hoje. Estou treinando pra apresentar o programa, né, Pascoalzinho? A gente tem que melhorar o vocabulário. Eu peço por gentileza que conforme eu for... É o nosso clube. É o nosso clube. Conforme eu for dando a escalação, o senhor pode mostrar a expressão facial do nosso Pascoalzinho. Tá bom? Vamos lá. Então vamos lá. Escalação. Vamos lá, Pascoal. Diego Alves. Isla. Rodrigo Caio. Davi Luiz. Felipe Luiz. William Arão. Andréas Pereira. Everton Ribeiro. O Santo Arrascaeta. Gabigol. E Bruno Henrique. Só faltou falar uma coisinha no final. O quê? É tudo nosso. Só faltou falar isso. Só faltou falar isso. Mas, pô, eu não sei por que a torcida do Flamengo está nesse desânimo, rapaz. É, rapaz. Eu não sei por quê. Eu estou pensando aqui, se eu... Puxa vida, como é que seria a torcida da Chapecoense? Como é que ficaria nesse instante? É uma boa pergunta. O Flamengo está aí. O Flamengo tem time para ganhar tudo. Tudo, tudo, tudo. Como disse o Cuco outro dia. O time do Atlético é bom? É. É muito bom. O elenco é bom? É. É muito bom. Dá para ganhar tudo? Dá. Mas também dá para não ganhar nada. É, lógico. Agora eu vou falar um negócio que a galera não gosta, não. Mas eu sou obrigado a falar aqui. Cuidado com ela. Ela é traiçoeira. Ela é traiçoeira. E o jogo do Maracanã mostrou, bem, o Barcelona é uma boa equipe, faz uma boa campanha, que é a Libertadores, é uma competição especial. Ozinho, qual é o perigo que você enxerga nesse time do Barcelona para o jogo contra o Flamengo lá, que pode incomodar o Flamengo e pode trazer uma emoção maior para o jogo, Tetra? Ah, ele mostrou ali o Mastriani na frente, né? Um atacante, um centroavante, segura bem, se movimenta. O Caicedo, pelo lado do campo, é um jogador que tem velocidade, vem em diagonal também. Tem bons jogadores, né? Agora, assim, se a gente for... Como você deu aí a escalação do Flamengo? Jogadores em campo, eu nem sei se todos eles vão ter essa condição física para iniciar o jogo, mas olhando o elenco por elenco e a vantagem que o Flamengo tem é saber jogar esse jogo, porque é normal que o Barcelona vai ter que se expor, vai ter que sair para o jogo, vai ter que, surpreendentemente, o que fez no Maracanã, que é aquele início de jogo, nos surpreendeu. Eles marcaram com linha alta, tentaram pressionar a saída de bola do Flamengo, roubaram algumas bolas e criaram as primeiras situações claras de gol. É que o Diego Alves é goleiraço, né? Ele fechou o gol ali, garantiu aquele início, que poderia ser muito complicado. Foi um início de jogo complicado, mas vem o talento individual, que o Renato vai ter que explorar, é isso. Ah, vem para o jogo. E aí, um Gabigol, um Bruno Henrique com a sua velocidade, que voltou muito bem, um Arrascaeta que encaixa bem esses passos com o Everton Ribeiro, pegando um time exposto, porque aí o que vocês falaram, o Flamengo fazendo um gol, obriga o Barcelona a fazer quatro. E esse gol pode trazer aquela ducha, sabe? Porque eles vão vir com tudo, é normal, vão ter que sair para o jogo, vão ter que buscar, pelo menos no primeiro tempo, fazer um gol. Se o Flamengo, com a sua postura de jogo, o Flamengo não é de retrair, é de propor o jogo. O Renato não tem que abdicar disso. É buscar o seu gol. Buscando o seu gol, mata o jogo, praticamente. E faz aquela ducha de água fria naquela estratégia que vai ser criada para o Barcelona. Eu acho que o Renato não tem que mudar essa postura que o Flamengo tem de ser um time que propõe jogo. É isso aí. E nós vamos contar essa história quarta-feira no Fox Esporte, no Star Plus, com exclusividade. Renatão, olha o Renatão ali no telão. 19 jogos, 15 vitórias. 1 milhão de reais por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza, eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.